Olá, meu nome é Karina Martins, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e venho aqui apresentar um coletivo formado na disciplina de estágio supervisionado do Departamento de História, que a partir dessa disciplina nós criamos uma experiência e uma reflexão teórica apresentado no artigo desse livro. Então, nosso coletivo é formado por mim, pela Fernanda Silva, pela Isadora Costa, pela Natália Oliveira, Paulo César Coelho e Rafael Barros. A questão que nos motivou nesse artigo é a pergunta, quais são os desafios para trabalhar narrativas de dor no ensino de história? A margem teórica do trabalho procurou estabelecer uma conexão entre as narrativas de dor e o tempo presente, considerando a relação entre cidade e patrimônio, levando em consideração também as experiências e novos saberes. Além disso, a gente também se preocupou em traçar uma margem polifônica do trabalho, considerando a própria formação do professor de história enquanto docente, tentando estabelecer novas formas de mediação cultural e novas abordagens de aprendizagem. A gente também considerou o nível testemunhal e as narrativas com trauma, levando em consideração os nossos próprios testemunhos enquanto alunos oergianos que conheceram a Marielle e também toda a margem que se abriu ao caminhar pela cidade. Outro desafio é pensar a forma como estudantes específicos de escolas específicas podem compreender e se apropriar de uma narrativa de dor como a da personagem histórica Marielle Franco. Após sua morte, o nome de Marielle ganhou dimensões nacionais e internacionais. Ela foi levada a distintos locais, inclusive os locais que presenciam uma das primeiras identidades políticas de Marielle, a de moradora de comunidade. E é essa condição na maior parte dos alunos matriculados na Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima. Essa escola se localiza no bairro de Água Santa, subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, e foi inaugurada em abril de 1974. E atualmente a unidade escolar atende cerca de 500 alunos do ensino fundamental. E, inclusive, ela divide um quarteirão com um presídio de segurança máxima chamado Marielle Franco. Os alunos da Brigadeiro, em sua maioria, convivem com a narrativa de dor. Ao morar em comunidades ou arredores, sofre com as inúmeras operações policiais que não somente suspendem períodos de aulas, mas muitas vezes vivas. Diante disso, nos propusemos apresentar um roteiro pedagógico que tem o centro da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente a Cinelândia, como local de resistência, palco de lutas por justiça e democracia, além de sediar a Câmara dos Vereadores, local de trabalho e atuação de Marielle Franco. Então, convidamos você a conhecer esse roteiro pedagógico e todos os outros pontos do nosso artigo, assim como os demais capítulos desse livro. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto